Privacidade. Se tem algo que a gente se preocupa hoje em dia é privacidade, né? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns ajustes que você deve mudar no iPhone pra ficar aí ainda mais protegido. Mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha se gosta desse tipo de vídeo e também se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, assim você não perde nenhum vídeo novo. Bom, então começando a gente vai em ajustes e obviamente a primeira coisa que vamos escolher é privacidade. Aqui pressione em serviços de localização. O importante aqui é você não desabilitar essa função por completo. O que você tem que fazer? Você deve abrir aplicativo por aplicativo, na verdade olhar aplicativo por aplicativo aqui nessa lista toda e conferir se eles estão de acordo com o que você quer naquele momento. Então, por exemplo, eu deixei aqui App Store pra ter acesso à minha localização durante o uso. Isso tá ok. Atalhos, nunca. No momento eu não tô usando nada que precise da minha localização. O August eu coloquei sempre porque eu quero que a minha fechadura inteligente tenha acesso à minha localização pra destrancar minha porta automaticamente quando eu chego em casa. Então esse eu vou deixar sempre. Então, dê uma olhada em toda essa lista e veja se todos esses apps estão com a localização de acordo com o que você quer. Eu diria pra se preocupar mais com os aplicativos que você deixou sempre. Então vamos ver se tem algum aqui. Não tenho nenhum sempre no momento, a não ser o August. Mas se você tiver, entra nas configurações. Então, por exemplo, o August aqui. Vamos dizer que eu não quero mais que ele tenha acesso à minha localização sempre. Entra aqui e escolhe a opção que você preferir. Então, nunca permitir da próxima vez, durante o uso do app e sempre. Então eu posso, por exemplo, colocar durante o uso do app. E uma coisa que vale considerar é que essa questão da localização nem é tão relacionada assim à privacidade, mas é bem relacionada ao gasto de bateria do seu iPhone. Então se você deixa ali todos os seus aplicativos com acesso à sua localização sempre, o seu iPhone vai estar sempre buscando ali a sua localização. Então não vale a pena deixar essa opção habilitada em todos os apps, porque você vai sim, o seu iPhone vai sim gastar mais bateria. Agora, a gente vai lá pra baixo, aqui nessa aba ainda, e a gente vai escolher a opção serviços do sistema. E além disso, vale considerar que aqui na parte de baixo tem algumas informações muito interessantes, que são explicações sobre o que significa cada setinha que aparece aqui, ó, do lado das configurações. Então tem a setinha roxa vazada, a setinha roxa que é toda pintada, né, e a setinha cinza. Então olha só, essa primeira seta indica que um item pode receber a sua localização sob certas condições. A seta roxa do meio indica que um item usou a sua localização recentemente. E a última indica que o item usou a sua localização nas últimas 24 horas. Então se a gente olhar aqui, ó, dá pra ver que a previsão do tempo usou, é recebeu a minha localização sob algumas condições. Então dá pra ver aqui, olha, de todos os aplicativos que usaram minha localização recentemente e tudo mais. Então vamos aqui, serviços do sistema. Aqui nessa categoria eu vou sugerir pra vocês os ajustes que vocês devem desativar ou deixar ativado, tá? Então vamos começar com o ajuste de fuso horário. Essa opção aqui eu vou deixar desabilitada. Por quê? Essa opção é válida se você viaja muito pra outros países. Então o seu iPhone vai ali ajustar o fuso horário de acordo com o país que você tá automaticamente. Porém, se você não fica viajando pra outros países o tempo todo, no meu caso tô sempre no mesmo país, eu não preciso deixar essa função habilitada. Eu posso desabilitar e economizar bateria. E daí, se por acaso eu viajar pra outro país, é só eu habilitar essa opção, esperar ajustar o fuso horário e depois desativar novamente. Alertas por localização, também vou desativar. Busca de rede de celular, eu também vou desativar. Mais uma vez, essa opção aqui não quer dizer que o seu celular vai ficar sem sinal. Essa opção faz de novo com que o seu celular fique buscando o sinal se você está em outro país. Então você não precisa, a não ser que você esteja viajando. Buscar iPhone eu vou deixar habilitado, porque eu uso o aplicativo Buscar. Então vale a pena deixar habilitado. Calibragem da bússola, eu não utilizo essa função. Agora, calibragem de movimento e distância, eu vou deixar habilitado, porque eu faço exercícios, eu faço corrida, utilizando o meu Apple Watch. Com essa opção habilitada, você vai estar ali calibrando o seu relógio pra ele ficar cada vez mais preciso. Então eu gosto de deixar habilitado. Além disso, ele vai aprendendo também, essa questão de distância vai ficando mais preciso, né? E se por acaso um dia você corre na rua e está sem GPS, ele vai continuar monitorando o seu exercício precisamente. Então eu gosto de deixar essa função habilitada. Compartilhar localização, eu vou deixar habilitado, porque eu compartilho a minha localização com a minha família e amigos mais próximos no aplicativo Buscar, mas se você não usa essa função, você pode desabilitar. Device Management, eu vou desabilitar. Emergency SOS, deixa habilitado. HomeKit, eu vou desabilitar, porque eu não utilizo o HomeKit e eu não preciso da localização dele. Agora, se você utiliza o HomeKit e utiliza funções relacionadas à localização, por exemplo, suas lâmpadas Smart estão conectadas ali no HomeKit e elas apagam automaticamente quando você sai da sua casa, deixa habilitado pra você não perder essa função. Agora, se você não usa, mais uma vez, você vai estar gastando mais bateria, então eu não acho que você quer deixar habilitado. Eu vou desabilitar. Esse do Apple Pay, eu também vou desabilitar. Ligações Wi-Fi já estava desabilitada, eu também vou desabilitar. Essa opção aqui também é pra ligações Wi-Fi quando você não está no seu país de residência, então não precisa deixar habilitado. Personalização do sistema, vou desabilitar. Redes e conexão sem fio. Eu não vou desabilitar essa função, mas olha só, a desativação da localização para redes e conexões sem fio pode afetar o desempenho do Bluetooth, Wi-Fi e banda ultra larga. Então, eu vou deixar habilitado. Porém, se você acha que você não utiliza nada relacionado à banda ultra larga, você pode desabilitar. Eu vou deixar habilitado, não quero ali que dê algum perrengue com as minhas AirTags, não sei se tem muito a ver, mas, enfim, não vou desabilitar. E sugestões por localização, também vou desabilitar. E aqui embaixo, a gente tem também uma categoria de melhoria de produtos. Eu deixo todas essas desabilitadas. Por quê? Porque você vai estar ali, o seu iPhone vai estar conferindo a sua localização, gastando a sua bateria, enviando informações para melhoria de produtos Apple. Então, por exemplo, aqui tem melhorar o Maps, o Mapas. Eu nem uso o Mapas. Já começa por aí. Eu uso o Waze. Então, eu não vou estar ali gastando a minha bateria, gastando a minha internet para mandar informações para a Apple. Se você faz muita questão de ajudar nesse sentido, você pode deixar habilitado, mas eu vou deixar os três desabilitados. Agora, essa questão aqui de rotas e trânsito, se você usa o Mapas da Apple, eu acho que vale deixar habilitado, porque ele vai estar ali conferindo todas as rotas e conferindo o trânsito da cidade, de acordo com todos os usuários, usando o Mapas, e vai atualizar o Mapas de uma melhor maneira. Então, se você utiliza o Mapas, deixa habilitado. Como eu falei, eu não utilizo, então vou continuar deixando desabilitado. E agora, já que estamos falando de privacidade, eu sei que você se preocupa com isso, tanto quanto eu, eu vou dar uma breve pausa para falar para vocês sobre a NordVPN, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. Eu já falei sobre a Nord em outros vídeos, mas se você ainda não está por dentro aí do que é uma VPN, você pode imaginar como se fosse um túnel. Esse túnel vai proteger as suas informações. Então, todas as suas informações vão passar por dentro dele e ninguém vai ter acesso a elas. Top, né? Mas agora eu vou mostrar aqui no iPhone para vocês uma função que eu gosto muito da Nord. Então, eu vou entrar aqui na Nord para mostrar para vocês que ela está conectada, mas na verdade, eu vou desconectar para mostrar para vocês a função que eu mais utilizo no momento, que é a de bloqueio de anúncios. Então, eu vou abrir aqui o Safari e olha só, está vendo tanto de propaganda que aparece? Tem essa propaganda aqui, eu vou mais para baixo, tem outra propaganda. Se eu for mais para baixo, outra propaganda. E isso me incomoda bastante, tira bastante minha atenção quando eu estou lendo um artigo. Eu acredito que vocês pensem da mesma maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a Nord, conectar novamente, porque além da proteção, tem essa função maravilhosa de bloqueio de anúncios. Vou voltar aqui para o Safari e atualizar essa página. E daí vocês vão ver a mágica da NordVPN. Olha só que maravilha! Não temos mais nenhuma propaganda atrapalhando a leitura dos artigos. É maravilhoso, né? E além disso, a Nord também é uma ótima VPN para você utilizar nos seus dispositivos móveis, ou seja, no seu iPhone, ou enfim, no seu smartphone que você tiver, porque ele vai te proteger também se você estiver na rua usando um Wi-Fi de outro lugar, um Wi-Fi público, vai proteger os seus dados, vai proteger a sua conexão e tudo mais. Então, se você se interessou na Nord, não deixe de testar usando o meu código MARINA, muito fina, né, gente? Código MARINA, em nordvpn.com.marina, para você fazer ali o plano de dois anos e ganhar quatro meses de graça. O link está aqui na descrição para vocês. Então, agora, vamos voltar aqui para os nossos ajustes e vamos pressionar em locais importantes. Essa opção precisa do Face ID. Então, vamos fazer novamente. Bom, entramos aqui em locais importantes. E o que que esse ajuste faz? Olha só, tem uma breve explicação aqui que diz o seguinte. Permitir que o iPhone e dispositivos conectados ao iCloud aprendam os lugares que você considera importantes para oferecer informações úteis relacionadas nos apps mapas, calendário, fotos e mais. Os locais importantes são criptografados de ponta a ponta e não podem ser lidos pela Apple. Ou seja, você não precisa se preocupar tanto com a sua privacidade nessa questão aqui. porém, olha só o tanto de localização que tem. Eles sabem, basicamente, o seu iPhone tem o registro de todos os lugares que você foi. E o que que isso faz? Vai gastar mais bateria. Então, o que que a gente pode fazer? Desabilitar essa função. Desativar e pronto. E, gente, vocês não precisam ficar preocupados se vocês estiverem desabilitando alguma coisa aqui, porque tudo isso é reversível, tá? Você pode sempre voltar para os ajustes e habilitar a função novamente. Então, se você se arrepender depois e quiser habilitar de novo, é só voltar aqui em locais importantes e habilitar. Eu vou deixar desabilitado. E agora, a gente vai voltar para a página de início da privacidade e vamos em rastreamento. Essa função aí gerou bastante comentário quando lançada, mas o que eu vou dizer para vocês é desabilite essa opção de permitir solicitações. Olha a explicaçãozinha de baixo. Permita que apps peçam para rastrear sua atividade em aplicativos e sites de outras empresas. Quando esta opção está desativada, todos os novos pedidos de rastreamento de apps são negados automaticamente. Ou seja, você não vai precisar nem permitir ou não permitir toda vez que usar um aplicativo novo. Já automaticamente vai negar o pedido do aplicativo. E no caso, o que isso faz? Quando um aplicativo, quando você tem essa opção habilitada, os aplicativos, eles têm a opção de pegar informações suas, não somente usadas dentro do app, mas usadas no seu navegador, por exemplo, e compartilhar com outras empresas e até corretores de dados. Então, as suas informações estão sendo ali compartilhadas e até vendidas para que você tenha propagandas melhores, vamos dizer assim, propagandas mais relevantes para o seu uso. Então, no caso, eu não faço questão de ter os meus dados compartilhados ainda mais com outras empresas para eu ter propagandas mais relevantes. Eu já acho que eu recebo propagandas relevantes demais. Não quero mais informações minhas sendo compartilhadas, não. Então, eu recomendo que todos vocês desabilitem essa função aqui. a não ser que vocês não se importem com seus dados sendo compartilhados e queiram ali as propagandas super, hiper, mega relevantes. Mas eu acho que não é o caso, né? Então, desabilite aqui essa opção. Se você quiser deixar habilitado, você pode também desabilitar somente para aplicativos específicos, mas eu acho que é mais fácil já desabilitar aqui geralzão mesmo. Agora, vamos voltar mais uma vez para a privacidade e vamos na opção fotos. também é bem importante que você confira quais aplicativos estão ou não tendo acesso às suas fotos porque sem querer você pode ali ter dado acesso para suas fotos em um aplicativo que você nem está usando. Então, por quê, né? Melhor garantir e não dar liberdade para os aplicativos terem acesso às suas fotos se você não tem necessidade. Então, vamos lá. Canva, todas as fotos, ok. Eu uso o Canva de vez em quando e eu preciso das minhas fotos. CutStory também, Facebook, ok. Facetune, quando eu uso o quê? É bem raramente. Feedly. O Feedly, na verdade, não preciso que tenha acesso às minhas fotos, então vou desabilitar. O Feedly é um app onde eu coloco todos os sites que eu gosto de ler os artigos e ficam todos em um lugar só, então é bem prático. Fimo, todas as fotos, ok. O aplicativo de fotos, Google Fotos, todos os aplicativos aqui são realmente relacionados a fotos, então vou deixar todas as fotos. Agora, Messenger, se às vezes eu enviar uma foto para alguém, mas por enquanto eu vou deixar nenhuma, porque eu quase nunca uso Messenger. Pet Desk, vou colocar nenhuma. Pinterest, todas as fotos, ok. Sweat, não preciso mais, vou colocar nenhuma. Telegram, ok. Tesla, ok. TikTok, eu nunca compartilho nada. vou colocar nenhuma. Unfold, uso sempre, o NUM também, WhatsApp, YouTube, YouTube Studio e esse app aqui do Gimbal, esse aqui eu posso colocar nenhuma no momento, porque eu não estou utilizando. Então, vocês viram? Façam isso nessa aba aqui de fotos, deem uma olhada em todos os apps e vejam se eles estão da maneira que você gostaria. Então, se tem algum aplicativo ali que está com acesso às suas fotos mas não precisa, desabilite e escolha opção nenhuma. E ainda nesse assunto fotos, a gente vai escolher a opção da câmera. Então, clique aqui e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, você vai conferir se tem aplicativos nessa lista que estão tendo acesso à sua câmera mas não precisa. Então, por exemplo, Amazon, ok, Authenticator, ok, Bank of America, Fetch, todos esses aplicativos realmente precisam da minha câmera. O Messenger no momento não precisa porque eu não utilizo muito, o My Fitness Spell precisa porque eu escaneio códigos de barras às vezes, então precisa da minha câmera, Target, eu vou desabilitar no momento, qualquer coisa eu posso voltar aqui, posso habilitar e se eu tentar usar alguma função dentro do app que precise da minha câmera vai aparecer uma janelinha também me lembrando de fazer isso e eu vou ter um acesso rápido a essas configurações aqui. Então, mais uma vez, não precisa se preocupar se você por acaso desabilitar algo que não queria ou que vai precisar de novo no futuro, tá? Telegram eu vou deixar habilitado, Unfold, Ok, Venmo, Vivi, não uso a câmera também, Wendy's, não preciso, WhatsApp e YouTube. Então, agora conferimos todos os apps que estão tendo acesso à câmera, vamos voltar aqui na privacidade mais uma vez e aqui embaixo vamos em Análise e Melhorias. Aqui nessa categoria também todas as funções são relacionadas a dados que serão enviados para Apple para melhorias de produtos e aplicativos Apple. Então, o que a gente pode fazer? Desabilitar tudo. Então, eu vou desabilitar aqui, Compartilhar Análise, tá dizendo que também desativará a coleta de dados no Apple Watch, pode pressionar Ok. Também vou desabilitar a opção Melhorar a Siri e essa opção de compartilhar análise do iCloud. E como eu falei antes, se você quiser você volta aqui e habilita novamente, mas isso vai fazer com que você economize bateria no seu iPhone. Então, eu não vejo necessidade de gastar mais bateria para enviar esses dados para Apple. Então, vou deixar tudo desabilitado. E finalizando, a última categoria é Publicidade da Apple. Aqui, eu também vou desabilitar essa opção aqui de anúncios personalizados. E olha a explicação aqui embaixo. A desativação de anúncios personalizados limitará a capacidade da Apple em apresentar anúncios relevantes para você, mas não reduzirá o número de anúncios que você recebe. Então, assim, você vai continuar recebendo a quantidade de propagandas que você recebe, porém, elas não serão tão específicas, tão relevantes para você. Eu vou desabilitar, gente. Não vejo necessidade do momento e eu acho que eu vou continuar recebendo anúncios personalizados, tá? Isso não quer dizer. Mas é a única coisa que vai fazer. Você vai receber anúncios menos personalizados para você e anúncios talvez até que tenham a ver com... Por exemplo, se você está ali no Safari fazendo uma busca sobre um iPhone 12, você talvez receba anúncios relacionados àquela busca e não anúncios relacionados a uma passagem que você procurou ontem para a Bahia. Entendeu? Então, talvez até continue sendo relevante para você. E esses são os ajustes de privacidade que você deve conferir no seu iPhone tanto para ficar mais seguro quanto para economizar bateria no seu iPhone. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar um joinha para ajudar o canal e também se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!